Eu queria agradecer essa verdadeira aula que o nosso professor, Zé Augusto Ibirra, nos deu, porque essa luta dos trabalhadores é uma luta ideológica. A gente, às vezes, não tem consciência nem alcance de que a sociedade se dividirá sempre entre explorador e explorado. Bom, mas essa luta de classe é uma luta ideológica. E eu penso que, se a gente tivesse poder efetivo, a gente obrigava em toda a escola pública brasileira, todo mundo ler essa era Vargas, que a história do Brasil está ali. Leiam, estou pedindo humildemente, leiam esse livro. Ele se confunde com a história libertária do povo brasileiro, que não é uma história simples. Nós, desde a descoberta, nós já fomos um país descoberto por acaso. O homem estava querendo descobrir o caminho das Índias, acabou na Baía de todos os deuses, mas de todos os santos. Depois, nós somos o único país do mundo em que a princesa que tinha interesse em manter os escravos mais baratos para a coroa, deu a liberdade, porque o custo diminuía para a coroa. Casa, comida e roupa lavada. Então, nós somos dos poucos países do mundo em que o imperador decreta a independência e continua mandando. Isso é história. Pega esses três exemplos que eu estou falando aqui, olha que eu não tenho pau em ponte não, eu só tenho pau em memória. Mas é história. E a história de um povo é um pouco a história da sua luta. O Brasil sempre foi um país explorado. A história do Brasil é a história de um país explorado. É a história de um país que via o ouro de Minas Gerais ir para Portugal, nossos patrícios, recebeu o selo da coroa portuguesa e a gente comprava com o ouro português o mais valioso do mundo, que era o ouro originário de Minas Gerais. Começa o que o Brizola chamava de espoliação internacional. Isso é chamado de espoliação internacional. E sabe como você adapta esse salmão de ouro? Muito fácil. Vocês já ouviram falar, na Vale do Rio Doce, que com praticamente as mesmas agendas de minério que tem hoje, foi vendida a preço de banana a maior corrupção já existida na pátria brasileira. E não existe ninguém, nem a justiça, nem ninguém para investigar, ninguém toca, todo mundo tem medo, porque é muito poderoso esse processo. Mas, como que saia daqui das Minas Gerais o ouro? Ia para receber um selo da coroa portuguesa, o minério sai daqui das nossas jazidas do Pará, vai para a China, recebe duas gotas de química e volta para a gente pagar 150% pelo valor daquilo que saiu do solo brasileiro. Isso é a luta do explorador contra o explorado, do explorado contra o explorador. É a luta da humanidade. É a luta, quando eu ouvi o professor José Augusto falar da história de 30, quando eu ouvi quando ele teve que fazer uma revolução que era chamada de fascista, mas foi uma revolução feita para garantir os direitos do trabalhador, foi uma revolução feita para garantir com que a polícia do Estado Novo pudesse proteger a reunião dos trabalhadores que o patronato não queria. O fascista Getúlio decretou as férias remuneradas. O fascista Getúlio deu direito de voto à mulher. Olha só, como esse jogo do explorador contra o explorado, em cada etapa da humanidade e da sociedade, você tem uma formatação do explorador. Ele fala por vários mecanismos. Ele tem vários tentáculos, como o polvo. Em alguns momentos, como aconteceu em 1964, através da força do golpe militar. Outra vez, através da influência pela mídia. Pela informação, pela manipulação dela. Eu costumo dizer que muitos que são os donos de quem faz a opinião, acham que aquela opinião que ele escreve é opinião pública. Não é. Aquela ali é opinião publicada. É diferente opinião publicada da opinião pública. Ao você dizer que é opinião pública, você tem que ouvir a população. Se não é a sua opinião, é do dono daquele veículo publicado. Então, esses mecanismos de uma sociedade entre os explorados e os exploradores, é um mecanismo que existe desde a história da humanidade. E, normalmente, as minorias dos exploradores manipulam a maioria dos explorados. Essa é a história da humanidade. Essa é a grande luta que começa nos ídolos da humanidade e está atualíssima. Eu vi nessas eleições, agora, um candidato falado da presidente Dilma e do mar de lama. Eu parei, eu disse, meu Deus, é o mesmo termo que usaram contra Getúlio. Era o mar de lama. Era o mar de lama porque, na verdade, ninguém inventou a corrupção porque a corrupção está inerente ao ser humano numa sociedade individualista, numa sociedade egoísta, numa sociedade que quer a vantagem em tudo. Essa sociedade que cria, que perde seus valores princípios, que não tem valores de família, que não tem valores de respeitabilidade, que quer dar um dinheirinho para tirar a sua carteira de habilitação mais rápida, que dá das reais para o guarda para não multar, que dá um dinheiro por fora para ter um ingresso mais rápido, compra do cambista, não é uma sociedade corrupta. Aponte o dedo. Olha primeiro para o seu corpo, antes de levantar o dedo. Não temos que escondir essa sociedade que a gente está vivendo. Se é para transparência, tem que ter transparência pública e privada. Eu quero saber quanto ganha aqueles que escrevem para denunciar. Eu quero saber quanto recebem por mês aqueles que apenas apontam o dedo para dizer onde está a corrupção. Será que eles não são agentes de algum interesse afetado nesse processo também? Eu tenho que começar a perguntar isso. Porque a história da humanidade se repete. O nosso José Augusto falou em 1954 que o suicídio tira no coração o que Vargas deu. E o Brasil também, né? Isso é o único caso da história que o presidente da República, no exercício do mandato, dá a sua vida mais do que garantir todos esses direitos. Para garantir a democracia, porque um golpe estava na porta para ser feito. Os militares estavam articulados com os americanos, a quinta frota aqui, para acabar com a democracia brasileira em nome de acabar com o mar de lama. E quando aquele, olha, a manipulação era tanta, que a população estava na rua pedindo a queda de Getúlio. Guares! Fora Getúlio! Fora Getúlio! No dia 23 de agosto, o tiro do Getúlio fez como se for uma multidão que estava caminhando pelo casto, se transbordasse, fica Getúlio, saudade de Getúlio, cadê Getúlio, lágrimas para o Getúlio. Qual é esse fenômeno? É o fenômeno de alguém que enxergava mais do que a sua própria vida, a nação brasileira. A pátria brasileira, Neto. Esse, para mim, é o enredo mais importante do legado de Vargas. Foi um patriota. Foi um profundo amante da pátria brasileira. Foi um homem que pensava o Brasil 24 horas por dia. Foi um homem que queria transformar isso que o Zé Augusto falou, a política do café com leite, na minha querida São Paulo, onde eu nasci, para transformar a política para o Brasil. Foi um homem que, pela primeira vez, disse que o nordestino tinha direitos iguais, com garantia os direitos de todos os trabalhadores. Esse presidente, que o meu partido, e eu, por coincidência, o destino, não por capacidade, nem por competência, acabei tendo que assumir, depois da morte do líder da minha vida, que foi o Leonel Brizola, da minha vida, porque eu convivi. Vivi ao seu lado 25 anos. Ao lado mesmo. Não é ao lado distante, não. É ao lado. Na hora boa e na hora ruim. Quando todos estavam traídos, eu estava do lado. Quando todos viam os apetites do poder, as vantagens do poder, e caminhavam em direção a ela, eu fiquei do lado velhinho, com 80 anos de idade. Do lado mesmo. Porque lealdade não prescreve. Lealdade é a causa que o homem representa. Lealdade é um pouco da capacidade que a gente tem de acreditar num sonho até um dia ver executá-lo. A história que Getúlio viveu, foi pouca história, cada um na sua proporção, que o Brizola viveu. Quando ele encampou as companhias multinacionais que estavam no Rio Grande, porque não levava energia para o povo, não levava energia para trazer o crescimento do Rio Grande, não fazia os telefones funcionarem, ele encampou a um real, e aí mudou a história do Rio Grande do Sul. Ganhou inimigos poderosos. Olha, vai mexer logo com o americano, cara, parida. Tupiniquim, vai mexer logo com quem manda, com a voz do dono, com quem fabrica a guerra para vender armamento, com quem quer a sua moeda valendo a marra. Porque se não valer a marra, fabrica-se uma guerra em 15 minutos. Sempre vai ter um bilágeno para se escalar, para ser o culpado. Essa sociedade hoje não mudou muito, meu amigo José Augusto, do que nós vivemos na história. Não mudou. Muda os personagens. Muda os atores. Muda até os autores, mas o enredo é o mesmo. O enredo é o mesmo. Foi o mesmo que a gente viu quando o presidente Lula e eu estava, tem a minha modesta assinatura pequena, do ex-jornaleiro, fazer a legislação que outorgou ao trabalhador o reajuste automático acima da inflação. Está lá, ministro de trabalho, Carlos Lula. Está lá, minha assinatura vinha. Isso significa o quê? O trabalhador não precisa mais esperar a boa vontade ou má vontade de um congresso que, na maioria das vezes, é conservador, para dizer que ele tem que ter reajuste. Hoje é a inflação, mais o crescimento da economia do ano anterior. Ninguém tira mais. É difícil tirar, porque o povo também não é bobo. Foi lá na AIT, e você estava lá, que eu fui o único ministro do Brasil a defender o direito das empregadas domésticas. Aprovamos lá em plenário contra os americanos, representando os Estados Unidos, contra uma parcela daqueles, aprovamos. E aqui o Lula foi o primeiro a preparar o projeto de lei para ser aprovado pelo Congresso Nacional. Porque para para pensar, gente. A gente deixa os nossos filhos com quem tomar conta da nossa casa e não quer pagar salário. Isso é primitivo. Isso nos coloca um homem de Anterdal na nossa dianteira, na nossa frente. A história se repete sempre. Eu vi isso na campanha da Dilma também, viu, Neto? Não se pode falar muito de política partidária, mas você me convidou, não tem censura, eu vou falar. Eu vou falar. Eu vi como se teve manipulação nesse processo. Uma revista se submete acusar uma presidente da república, um ex-presidente da república por uma delação premiada que tinha que ser guardada por lei. O seu segredo para valer? Não estou discutindo se é real ou não é real. Mas isso é muito grave numa democracia. Porque a base da democracia é o princípio da obediência das leis, das regras, da vontade da maioria. e tu se joga na lama, olha o mar de lama aí, o mesmo que acusaram Getúlio, para tentar o que? Manipular, induzir. Vamos pintar esse aqui de ladrão e vamos arrumar esse aqui bonito, novo, arrumado, filho de gente boa, com paletó de grife e vamos arrumá-lo para ser o homem da bondade. O que vai mostrar e que vai nos levar ao paraíso, a salvação eterna? Eu estou cansado disso. E por pouco isso não aconteceu. E se não for essa massa da nossa gente mais humilde, mais simples, que às vezes não tem acesso a 10% da informação que nós temos, que na maioria das vezes não tem proteína uma vez por dia. Se não fosse essa massa que instintivamente decide, eu não fico do lado do torturador, porque o torturado jamais fica do lado do torturador. A gente não estava com a vitória garantida. Então, esse processo a gente é sofisticado. Eu estou olhando aqui, eu não estou vendo jovens, poucos jovens. Hoje, nós temos poucos, poucos, até porque nós somos jovens há mais tempo, ou temos juventude acumulada, mas isso mostra uma realidade, sabe o que é? Eu tenho um filho de 17 anos, temporão, eu tenho dois netos, vai vir um terceiro agora. Essa juventude não está pensando, gente, vamos falar a verdade. Para que pensar se o Google informa? Para que fazer conta se o computador fala para a gente? Para que discutir se eu posso botar como eu respondi aqui no WhatsApp? O que eu penso? Em duas linhas? para que ler artigos se eu vejo aqui e já sei tudo que eu quero? Nós estamos deixando de pensar. A distinção, a diferença básica do ser humano por racional por irracional é poder desenvolver seu raciocínio. Nós estamos abrindo mão de desenvolver o raciocínio para nos submetermos a uma sociedade que massivamente nos conduz para onde o dono do poder quer. E aí você deu o nome ao dono do poder que quiser. Depende de quem estiver no plantão. Depende de quem tiver o seu interesse afetado. Ou não é assim hoje quando você fala dos trabalhadores da revogação que Dutra fez de todo esse processo que Getúlio viveu? Quando se fala da indústria canaveira não é um pouco parecido com o que acontece com a lista suja do Ministério do Trabalho? A revolta quando a gente encontra trabalhadores escravos? A justiça sempre via de regra dando liminares para quem fez o ato indigno contra o trabalhador? Esse conservador não está aí, Neto. Muda de face, é mais barbeado, são rirais, porque a pesquisa diz, né? Você sabe que hoje a política é assim. Eu não tenho que falar o que eu penso. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui vai desagradar muito de vocês. eu tenho que falar o que a pesquisa diz que vocês querem ouvir. Então, para que campanha? Vamos contratar um bom marqueteiro e vamos botar o marqueteiro para ser candidato. Vamos vender sabonete, vamos vender refrigerante. Está errado esse processo. Esse processo está fadado ao fracasso porque nós não temos oportunidade de levar nossas ideias e vocês fazerem opção conforme a ideia que vocês se aproximassem. Que acreditassem mais. Hoje é marketing. Hoje é grana. Hoje é compra de voto. Hoje eu não tenho que ser. Seria uma distinção. Ou um líder religioso. Ou ter programa de televisão que o torre milionário. Ou artista que vá para a televisão brincar, sacanear e a gente votar como o Tirica. Teve mais uma vez uma votação expressiva. E minha querida São Paulo diz que é vanguarda e o Nordeste é o prazo. Ninguém que vota no Tirica tem direito de falar isso. Não pode falar isso. Tem que ter consciência de que o que nós precisamos discutir com profundidade é a história de um país que somos e para onde queremos ir. Nós vamos discutir com profundidade como a China consegue sobreviver com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes e qual o desafio que nós temos para desenvolver a tecnologia que eles estão desenvolvendo. Como é que nós não conseguimos ter uma fábrica de automóveis montador não é fábrica? Como é que a gente consegue até ter uma fábrica de avião? É claro que a tecnologia do motor é toda importada. Mas pelo menos a Embraer leva a marca do Brasil. É feito aqui. O design aqui. O desenho. Tudo é exportado com a marca do Brasil. E nós não fabricamos automóvel. fábrica de avião e não fabrica carro. Uma rouba de boi vale 10% que um chip que eu uso no meu celular. Chipzinho. É memória. Um garoto que invente um programa ganha em uma semana aquilo que vocês vão levar somados todos nós aqui a vida toda em salário e não vamos conseguir. Fica milionário. O que nós temos que discutir olhando para o futuro do Brasil não é a garantia a mais dos leis trabalhadores os avanços que nós podemos ter é garantir que a educação esteja entregada como necessidade básica em todo o trabalhador brasileiro dos seus filhos dos seus netos dos seus bisnetos porque só assim desenvolve uma nação informando educando preparando lendo abrindo a janela para o sol entrar na vida dessas pessoas. Não foi assim neto com a minha avó dona Pedrolina que saiu lá de Palmeira dos Índios da Lagoa acabou aqui em Santos com a minha mãe e uma irmã com 16 anos já era mãe de duas homem malandro meu avó que eu nunca conheci largou ela quando teve os dois filhos sozinha a avózinha veio para cá sozinha como sozinha enviar os retirantes construir essa grande São Paulo construir esses grandes prédios edifícios fazer aqui o coração e o pulmão do Brasil mas eu fiquei ofendido como nascido nessa terra quando ouvi declarações de discriminação a nação brasileira do nosso irmão no destino que é quem vira o cimento para construir a regração nessa terra nós todos temos essa origem nós não podemos esquecer de onde viemos e nós temos que pensar que essa gente hoje que vem aqui cresceu conseguiu o direito do chaparista Mérgula Mérgula e muita gente mesmo a gente achando que está garantido esse olho é irmão desse por isso os dois ficam do lado do outro eu só acredito em avanço social quando o povo toma conta como dele e como o povo está um pouco anestesiado às vezes esse processo é muito maldoso você bota uma novela e muda o pensamento das pessoas ou não é assim ou não foi assim eu não vi eu vi gente eu estou falando demais né se eu encher a paciência vocês me cortem eu me empolgo eu vi um líder da minha vida Leonel Brizola ser discriminado como um cão chegar a dizer no Rio que o Brizola era sócio do crime organizado sabe por que Neto porque ele disse se a polícia subiu o morro ela tem que subir para não entrar no meu prédio com o alvará da justiça para não entrar na casa porque na casa do rico para ter que entrar você tem que ter uma decisão judicial e na casa do trabalhador não se é o mesmo ser humano não é o poder econômico que deve ditar as regras da lei é a lei que deve ditar essas regras eu vi ele ser chamado de associado sócio do crime organizado eu vi o meu líder quando falou do SIEP que agora todo mundo defende de educação de tempo legal que maravilha só que na hora do dinheiro não colocam não eu vi quando ele começou a fazer os brisolores lá no Rio e SIEP a burguesia que coisa absurda gastar um milhão de dólares por uma escola para essa gentalha entrar eu gasto uma nota em escola para o meu filho e essa escola é maior do que a do meu filho porque a escola tem que ser grande porque grande tem que ser o futuro de quem precisa dela as oito horas não é o tempo exato físico de se sentar num banco escolar as oito horas significa ganho real de salário para a mãe porque ela tem a oportunidade de trabalhar o pai e a mãe tem a oportunidade de ter um filho bem mais alimentado do que em casa e economizar com isso e se fosse só isso e se fosse só pensão que era mentira e nunca foi já está fazendo um grande trabalho social mas era muito mais era fonte do saber lá eu coordenei os primeiros 30 SIEP da zona oeste do Rio de Janeiro tive esse orgulho 25 anos de idade lá pela primeira vez eu vi o que eu não vivi na minha vida eu vi as crianças e quando era garoto eu pulava o muro da escola para sair da escola eu pela primeira vez eu vi uma coisa que me emocionou eu vi um garoto que depois se formou e recebeu na prova do AB e cortei na porta do Tribunal de Justiça ele pedindo para falar com o Grisola e ele falou uma coisa para o velho que eu nunca esqueci doutor essa carteira é sua aquela carteira do AB não meu filho que jeito como é que eu vou ficar com a tua carteira meu filho não é sua porque eu só sou doutor por causa dos brisolões que o senhor fez para mim porque senão ia ser bandido e doutor Brisola deixa eu falar uma coisa eu pulava durante o fim de semana um muro para estar dentro do SIEP antes eu só te pulava um muro da escola para ir para a rua olha que simbolismo olha a importância desse simbolismo olha como é tão pouco que nós podemos fazer para a nossa gente e não cumprimos com a nossa obrigação olha como tem essa manipulação que por exemplo eu estou tendo a oportunidade aqui de falar para vocês chatos alguns vão não suportar um ou outro mas pelo menos vocês vão escutar o que eu penso na televisão é 10 segundos tudo bem falta em mim acabou acabou o processo democrático é antidemocrático não tem igualdade a primeira eleição do Brisola Zé Augusto e você estava lá e viu ele só ganhou porque eram 5 partidos com tempos iguais e debate ao vivo o tempo todo e os programas tinham que ser entregues com 24 horas de antecedência não tinha marqueteiro não não tinha nada disso não nós estamos andando para trás todos nós estamos virando produto daquilo que a pesquisa diz que a gente deve falar e não daquilo que a gente verdadeiramente pensa então eu quero fazer um pouco essa associação de que o que viveu a era Vargas o que fez Vargas e Vargas morreu chamando-se o que estava em torno dele mar de lama o suicídio de Vargas foi para impedir um golpe ele entregou o seu corpo físico e durante muitos anos Vargas era citado com até o Fernando Henrique dizia esqueçam o que eu escrevi que ele elugiava o Vargas esqueçam esse homem esse ditador esse fascista e olha o que que é a força da consciência coletiva que ela é impressionante estamos em 2014 vamos fazer 60 anos da morte de Vargas e ele é considerado por todos em todas as pesquisas em todas hoje com o público que só lê dele o maior e mais importante presidente da história do Brasil e ele morreu envolto no mar de lama olha o que é o processo morreu na política com 20% do patrimônio que tinha quando entrou 20% mestre neto 20% que ele herdou ele tinha quando morreu e ele morreu denunciado no mar de lama corrupção esse processo a gente tem que pensar é difícil a gente pensar poder falar com 150 200 e quando vem um jornal nacional ele é bom a presidente de uma sabia da Petrobras do petrolão e a bolsa de valores faz diminuir o valor da Petrobras todo jogo de interesse a corrupção de quem está ganhando dinheiro nessa especulação ninguém toca porque todo mundo tem um pouquinho toma esse teu esse é teu esse é teu esse é teu eles ali é que nós temos que ferrar eu sempre vi uma discussão você acompanhou algumas né vi o sistema patronal temos que acabar com o imposto sindical é um absurdo roubam muito isso é um absurdo o trabalho não gasta muito não vamos fazer o seguinte eu topo agora acaba com o do patrão também acaba com o do CESI o sistema S do SENAI são bilhões ninguém mudou mudou a sua não peraí estava muito bom isso olha o sol está bonito vamos tomar um cafezinho meu irmão não nasceu ontem pode ter erro eu acho que tem eu acho né o que nós vamos ter que aproveitar essa era da informatização das comunicações mais rápidas e fazer uma interação maior com a população porque hoje dos grandes sindicatos do Brasil 10% em média participa de alguma coisa isso é grave está faltando comunicação está faltando a gente chegar na população mas eles não querem o pessoal é verdade também mas a gente não pode culpar o eleitor por ele ter errado no voto quem tem a culpa de erro somos nós que não soubermos no comunicar não soubermos levar a nossa mensagem nós temos que dar uma revigorada nós temos que modernizar o sistema de comunicação entre nós nós temos que o trabalhador entenda que se ele não tiver um órgão para defender seu direito a sua reivindicação a sua luta a patroa passa por cima aquela máquina que faz nivelamento então nós temos que entender e é mais do que isso o grande desafio da sociedade moderna é tecnologia de ponta inovação e tecnologia de ponta isso tem que começar no ensino fundamental nós temos que começar a desenvolver o Brasil hoje está preparando 450 cientistas aumentou 50% nos últimos 10 anos era 300 já estamos formando 450 cientistas ano a China fala 4 mil ano 4 mil é pode estar chegando assim comigo que eu estou pouco desatualizado e o neto como sempre mais inteligente mais preparado mais informado já me adapta a informação os Estados Unidos são 8 mil e desses todos recebem bolsa de estudo e são pagos pelo governo para ficar lá dos que formam-se no Brasil nos primeiros e nos segundos nós perdemos a metade porque vão receber bolsa dos estudos da França na Inglaterra nos Estados Unidos para ficar trabalhando lá se o governo der um salário para eles ficarem pensando aqui é corrupção olha a corrupção estão dando 10 15 para não fazer nada e não fazer nada é aqueles que querem pensar a inovação a tecnologia olha só nós aqui temos fora a Amazônia 50% hoje dos produtos medicinais para tritear nos Estados Unidos são oriundos da flora amazônia são plantas medicinais que eles levam estudam manda e usa e nós compramos e nós compramos e nós compramos e claro e nós compramos isso é o que? tecnologia nós temos que desenvolver ciência e tecnologia para aprender aquilo que tem valor agregado nós temos que continuar é claro sendo grande produtor de alimento minha avó dizia que saco vazio não fica de pé o homem vai ter sempre que comer o homem vai ter sempre que se alimentar mas isso limita muito a nação que a gente quer a concorrência do mundo o mundo hoje concorre pela tecnologia pela velocidade pela rapidez da inteligência pela inovação o que Vargas fez na década de 30 ele fez a legislação trabalhista antes que os americanos olha como era a vanguarda nada distribui melhor a renda do que salário salário é melhor mais importante mais eficiente mais competente de forma de distribuir renda porque assim o cara ganha mais aumenta o salário gasta mais se ele gasta mais alguém compra mais alguém vende mais é mais emprego é mais geração o empresário se não é burro sabe que vai ganhar mais dinheiro como o Enfo falou ele tem que fabricar um carro que o empregado possa comprar que aí ele vai vender muito esse é o fenômeno que mantém o Brasil de pé ainda é que a gente conseguiu fazer uma divisão nessa sociedade brasileira que é continental 8 milhões 153 mil quilômetros quadrados mais de 220 milhões 210 milhões de habitantes tem gente que nunca tinha comido o carro e está comendo eu vi semana passada uma senhora que estava indo para Brasília no avião olha só a moça não estava muito bem vestida não sabe nem onde é o banheiro como é que essa gente pode andar no avião é meu amor já pensou que coisa agora você tem que conviver com ela do lado do teu banco a sua joia estava um cordão o seu cordão não deve deve valer mais do que a renda da toda geração da família dela que bonito ela poderia sentar ao seu lado no mesmo banco no mesmo voo dentro do mesmo país esse é o fenômeno que o governo Lula conseguiu e permeabilizar na base da sociedade a possibilidade da ascensão agora nós temos que fazer um outro salto porque também não podemos parar nisso não né porque isso se esgota nós temos que fazer o salto da educação da tecnologia da desenvolvimento de capacidade de inovação esse Brasil ontem eu tive uma fábrica de papel de celulose lá no Rio de Janeiro em São Gonçalo eu lembro o nome dela carta carta celulose carta fabril é isso eles me mostraram uma planta que estão fazendo o Espírito Santo na cidade que é onde tem todos os negócios de papel como é o nome expressão é pertinho tudo lá é Vitória tudo é perto bom daqui a pouco eu vou lembrar o nome ele mostrando o planejamento até 2030 o Brasil sendo o maior o Brasil já é o maior fabricador de celulose mas a gente faz a mesma coisa a gente exporta o papel e compra depois o papel pintado o papel desenhado então ele está fazendo uma fábrica que está com dificuldade para obter financiamento porque ele é uma empresa brasileira e não tem os garantidores internacionais porque não tem interesse em nenhum banco internacional de ver uma empresa sem procedimento nacional desenvolver uma tecnologia que vai tirar mercado deles esse é o desafio da gente é ter o nosso BNDES financiando empresa brasileira pequena e média empresa brasileira BNDES não pode ser também tem que dar algum dinheiro para aqueles que geram emprego que são maiores mas tem que ter um olhar estratégico para a indústria nacional para a indústria de tecnologia para a indústria de inovação para quem está querendo concorrer e fazer o Brasil crescer com melhores empregos a média salarial dessa carta Fabio eu peguei a folha ah é média 2 mil mostra que a folha de pagamento é 2 mil não era 2 mil como ele falou mas é 2 mil quase 3 vezes aí o salário mínimo 3 vezes um pouquinho o salário mínimo não é grande 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 mas está melhor do que está então eu penso que o que nós estamos falando o que vocês como sindicato se organizam o que o José Augusto falou está muito atual amigo está muito atual não tem mais o chapéu ninguém mais tem o bonde não tem o almoço de domingo infelizmente é shopping é a modernidade mas os valores da sociedade são os mesmos é sempre uma minoria querendo dominar a maioria e é sempre a maioria não tendo consciência que ter a maioria porque o dia que a maioria tiver consciência que é a maioria ela toma o poder ela toma o poder ela é de quem quer então está atual eu quero te agradecer primeira oportunidade de ouvir esse meu professor aqui homem honrado homem brilhante homem leal homem que colocou com sua pena numa trilogia eu peço leiam são três volumes é um pouco cansativo eu fiquei lendo no avião porque no avião a gente fica muito eu nego dorme não consigo dormir nada que voe que ande eu só tomo na cama então eu devorei duas semanas a tempo isso já li a segunda vez é fenomenal a história da gente se a gente não sabia a história de onde a gente veio como é que a gente vai para algum lugar tem que saber de onde veio ela pode ir então eu queria te agradecer por poder escutar esse meu professor que eu sou admirador há muitos anos e te agradecer a grande contribuição que está dando ao povo brasileiro esse teu livro é um marco para o povo brasileiro que está ajudando o povo brasileiro a conhecer melhor o Brasil com toda sinceridade te agradecer a oportunidade de poder estar contigo aqui chato não tem nem você está mal modelo que você tem powerpoint eu não tenho eu sou uma desgraça eu não sei falar lendo eu não sei falar decorado eu não tenho regra eu sou essa bugiganga que vocês estão vendo aqui mas eu tenho talvez a minha única virtude eu ando sozinho eu dirijo o meu carro e eu durmo os 57 anos sem nunca ter tomado remédio sabe por quê? eu me alimento pelo amor que eu tenho a pátria brasileira obrigado Obrigada.